Música 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 Amém. ... ... ... ... ... ... ... Tão? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tem que fazer? Te mostraram a essa... Minha! 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 Ah! Ah! Ah, Roberto, tu não te. Olha! Ah! Ah! Vá! Ah! Vá! 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 Vazla, vazla 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 Na Bravo O que é a música? Não se esquece, não se esquece! Chosen! 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 Não, não! Não, não, não! 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 Não, não! Vem, vem! Olha que eu trimbava-se! Jajajaja! Jajaja, bravo! Quer que ele pera-ta? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Tolera ai de vencer! S tables? Lamos também! Olha Write disso! Lembra! Long Laudan! Lamos mais! Aperto você, na mão de barco, a sua ilha. Parabéns.